E aí Manos, beleza? Aqui fala o Facundo, mais uma vez aqui, bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai tá fugindo, tá fugindo, que a porra do jogo já cresceu duas vezes aqui, já me estressei loucamente aqui. Aí eu falei, eu vou começar a jogar, se crachar, se não crachar, eu começo a gravar, se não, foda-se. Aí, aí, qual que é a parada? Vamos lá, eu tô com um post-camera GT já quase no nível 3, como eu tava falando, eu tava fugindo com o DB9, mas o DB9 bugou, então crachou, tá jogando com essa câmera agora, post-camera GT, também crachou. Aí, só tirar um lado do meu fone aqui, nível 3, pô. Qual que é a parada? Eu tava fazendo, aí fiquei com muita raiva, aí falei, eu primeiro fiz as corridas também, fiz as duas corridas que faltavam, aí tinha chegado, esse carro tinha chegado quase no nível 2, quando fugia da polícia rapidamente aí. Agora, tô fazendo um negócio com isso. O carro lá da capota, tá mesmo, né? Ok, se você quiser deixar fugindo, eu fico com raiva não, né? Que backup? Você precisa backup pra quem, amigo? Ah, tá falando, se tinha feito escorrida, já fiz todas as minhas, todos os pit-trap, né? O foto-ticket. Já fiz todos, agora parece... Agora parece a viatura da... O negócio. Engraçado, né, velho. Não vou dar e-wait em 8 segundos, não, né? Ah. Agora, tô jogando, velho. Tô indo, tá indo. Começa a gravar depois, aí também o vídeo fica mais curto, não fica tão longo. Ah, eu já vou fugir há 4 minutos e o vídeo tá no 2, agora. Fiquei pegar uma lança do canto pra as pessoas se quebrarem, mas não dou não. Boa, aqui nesse carro, nível 3. Falei, ah, vou dar uma volta no mapa aí, que se foda, também. Agora eu tô fazendo isso aí, velho. Vou dar uma volta no mapa, não vou ficar... Nessa área sempre não, velho, porque eu esqueci o nome com essa área aqui. Eu só tô quase indo pro nível 4. Isso é coisa boa. Muito boa. Vou atingir você também, porque eu não gostei de você, não. Espero que esse carro sobe muito. Eu tô. Vou precisar de um carro que pegue mais embaixo. Será que eu sei diminuir o negócio no máximo? Right 8. Pegar mais embaixo? Será? Tá, tem uma... Tem uma leve diferença no manete. Mas não sai voando tanto assim não, gostei. Pelo menos pra agora. Ele fica mais leve no volante. Não, não fica tanto assim não. E o 4 chavou pro backup de novo, sei. Tô aqui, tô aqui. Eu pensei que tá longe assim não. Vem cá. Doce carros, 53 mil de bounty, 5 mil de 120 de corrida. Tipo shift. Oxe não, meu amigo. Não hoje, meu querido amigo. Eu só não tenho um carro me seguindo, só tenho a porra do helicóptero. Um discurso engraçado pra caramba. Eu faço questão de entrar por aqui. Oh não. Quem do nada apareceu é o carro ali. Quem que serve pra discutir? O carro foi embora, que legal. Não, não. Não sei se por aqui tem polícia aqui. Cara... Ah, tá meio ametando... Fala que tinha ametado tudo no máximo, né? Oh meu Deus, isso é um saco. Isso. Tô aqui. Tô aqui. Não. 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 Não, meu amigo. Eu tô batendo tudo quanto é carro. Vem cá. Tô aqui. Vem cá. Tinha dois carros diferentes. Vou quebrar o porte que o cara atravessou. Vou quebrar esse porte aqui também. Vou quebrar isso aqui. Isso aqui. Isso. Isso. Rio que não tem nenhum. Refresha o que é escrito. Canoami teu negócio. Agora dá pra ver esse negócio ali. Refresha. Viu Alguma coisa. Vou aí. Só vi por aqui, por dentro. Tipo, na rua sempre tem um cara pra te fuder. Ficar com a spin Tô aqui, tô aqui, tô aqui Corno Vou me estressar Eu não vou me estressar com este show Olha eu vou O cara é retardado Olha tem um negócio olhado Uma Omega Um universo da guerra Sabe que você não vai conseguir My position My position Do you know my position? State Carro do State Vai ser seis carros Tem dois carros me seguindo Aqui não tem nada a ver, hein? Dois carros, a polícia me seguiu um backup Se bem que está muito tarde Se bem que está muito tarde Se tem vantagem de ir por aqui e agora a polícia não está muito bem Eu não conseguiu quebrar esse negócio do telefone Muito meio nada a ver, né? Muito meio nada a ver, né? Olê Necessito de carros Eu sei que por aqui Vai ter Um negócio desses Eu posso ir por fora Tô quase subindo pro nível 5 Um minuto de negócio Vou entrar por aqui Vou dar uma volta mesmo Vou dar uma volta mesmo no mundo Vou dar uma volta no mundo No mato 20 carros 20 carros, nível 5 20 carros 20 carros 20 carros 20 carros 23 23 Oi Não sou obrigado por aí É a lei que me manda Você não comente Isso, vai pra frente Isso, vai pra frente Isso, tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ficou assim uma porragem Ficou assim Ficou assim Nunca aparece um caminhão aí Com raio Essa coisa que deve Tem que passar na casa do carro do Kross 28 2410 mil de bounty Esse carro do Kross Esse aqui não é o carro do Kross O copo tem que ap Maiir Quem poderia usar esse botão? Eu poderia! o anúncio, qualquer coisa de novo esse botão cara do céu, eu estou aqui cara, eu nunca trouxe esse negócio mais longo, mais só que o sangue um, dois, nove, oito, sete, seis, cinco vou trabalhar no primeiro negócio, eu passo por essa espinha um, dois, um, dois, cinco eu me fudia, eu me fudia dois, cinco carros, 680 de direitinho de boundary tem negócio, tem espinha, tem barco do cantinho aqui ah, agora vou entrar na minha, na minha, mais cílio mais cílio lá em meio olha, é que dá essa acelerada na cara, pra todo mundo chegar em mim, agora vai eu errei eu sou falho eu usei de rabo não perdoa cara, esse, 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 esse negócio não tá bem não como pode ser que isso se não me perder não, ele não tá aqui é exatamente isso que você falou o bondo também já foi, já me, cara, o caralho, hein né, um milhão de boundary agora já era, né já era, né 10 segundos só não errar, só não errar, só não errar, só não errar só não errar vamos ver se vai ter um, vai ter um mundo aqui, quer ver tem não, tem não, tem não, isso misto um challenge completo, só fugir a sério tinha um pior lugar não, pra fazer isso não porra minuto e meia pra fugir não vale o fã que chega em minuto e meia filha da p*** cavalo mundo do caralho e se o bicho é um um café brasileiro ali é o rei de novo não tem, não tem, não tem, não tem não tem não tem ninguém me seguindo não tem ninguém me seguindo, não pronto, né a não ser, eu sempre corro estou sumando de feliz vamos ver ah, você não tá me vendo não, velho você não tá me vendo não, você não tá me vendo não você não tava me vendo, sacanagem, não bate, não bate isso ah, agora fica muito mais bonito, velho aqui o negócio de carro pra trás pronto, eu não queria vir parar aqui não mas sempre eu queria parar aqui então, que se lasque mesmo não, 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 não que, que, não nada, não mas, ó, galera até que enfim, né terminei esse negócio é um total bounty eu fiz pra isso a mim, esse louco ok ok o negócio tá pronto aí, posso correr contra o Racer agora, é hora ó ok, piranha ó, galera, no vídeo é esse, se você gostou, dá like, se inscreva, próximo vídeo, no vídeo final, vamos correr com o Golf GT é isso aí, valeu, falou, até mais, chau chau ó